E outro pleck da XIN versus Dereck e ZKR Nunca perdi uma opinião É isso aí família Vamos colocar a mão para o alto Pode ou não Vamos para o alto Vem geral caralho Só pode falar que a favela venceu Quando o geral estiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem do ou 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 Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Saudade de rima na voz Microfone às vezes atrapalha Essa é a nossa diferença Eu sou incendiário Você é fogo de palha Você vai entender o porquê Do qual o motivo de você canária Antes eu tava gravando um clip Hoje eu vou dar um show em cima da batalha É por isso que você se sentiu no novelo Você tá parecendo aquele clipe Que eu usava pra pôr no cabelo É apenas um objeto Sabe por que que você vai passar mal? Você falou que é um incendiário Plantem a bomba no seu hospital No seu hospital Só que agora você é um pato Eu não sou Gillette Mach 3 Sobe bomba Eu sou uma C4 Falou até que era um clipe do cabelo Isso deu pra entender O clipe no cabelo Valorizou mais a sua raiz do que você Fogo de palha você fala Só que você é que toma bala Por isso não rima na batalha Sabe por que que eu vou ter que mostrar? Porque você não se identifica No final das contas eu sou fogo de palha Porque elemento eu me sinto faísca Você se sente faísca? Sou tipo avatar Eu vi do pai do fogo Essa é a nossa diferença Eu sou tipo um dragão Eu tô pronto pro jogo Você falou de clipes de cabelo Nessa eu tô procurando a paz Depois que eu aceitei o meu black O meu cabelo eu não prendo nunca mais Seu cabelo não prende nunca mais Só porque eu te falei de clipe Parece que você não prende o cabelo Só que ficou preso em rima clichê Ao mesmo tempo que esse cara Sabe por que que eu paro e analiso Valorizou a raiz do que você tá falando O gordinho do cabelo liso O gordinho do cabelo liso Isso é só para combinar com o flow E com meu nível de improviso Por isso agora que eu tô mais liso Tá ligado? Eu bato no tapete Sabe por que o meu flow é liso? Hoje na frisideira eu te frito com azeite É a terra do fogo que você veio É que você fez feio Eu entrei pro jogo E se você não tá me entendendo É porque eu entrei na sua terra É porque eu vim na terra de arma porra É que eu odeio a guerra Palminha Olha de foda a família Aê família Quem começou foi Derek ZKR, certo? Muito barulho pra quem gostou das imagens Derek ZKR Computado Diferentemente que acho que deu Daistin Young Black Muito barulho pra Daistin Young Black Derek ZKR levou primeiro, certo? Mas agora tá perdido Porque tudo que vai É volta Tudo que vai É volta É volta Regressa nada Regressa Levanta a mão todo mundo Levanta a mão Levanta a mão Aê, 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 Levanta o grito Aê Aê, Levanta Deus e o diabo se espanca por hype E quando assiste o mundo se acabar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar No alto do morro Lá na favelinha Jogando no barco Menor igual você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Terra, Aê Aê, Levanta a mão O que é a terra do fogo? Tá aqui o que é a terra do fogo? Vou ter que mostrar que eu me sinto Madara E se você não entende Na minha frente Você vai tomar tapa Infelizmente você não é nada Por isso mesmo que eu não me engano Eu não sou a pedra no seu caminho Eu sou um meteoro no seu plano Por isso que agora incomoda Porque você é um meteoro de Pegasus E eu tô em Andrômeda Por isso que você vai levar o pau Você pra mim falou que era uma dara Sem acusão eu trago a explosão Então vem conversar com a mão do deitando Sabe por que sou a rimar língua? Eu me sinto deitar às vezes Porque a resposta é na ponta da língua Sabe por que eu rimo? Sabe por que você virou noia? Não me fez incorrente em Andrômeda E eu não quero cavalo citronha Você é tipo madara Mas você não rima nada E é por esse motivo que hoje eu analiso Você vai tomar punch na cara Sabe por que eu vou te bater? Porque a minha rima é verdadeira Você é madara, eu sou lenhador Você grita madara e eu grito madeira É tipo deitar na ponta da língua É por isso que eu faço improvidação Uso minha boca pra fazer a arte Sua arte na palma da minha mão E se você não entende como que faz Melhor você voltar pra casa Porque se você não é Hiroshima Eu tô colocando bomba no seu mapa Legal, põe no mapa Mas cadê sua esperança? Hiroshima, Nagasaki Do Estados Unidos, ataque pra matar criança Você acha que isso não é bem legal? Por isso agora que você perdeu fé Com a resposta na ponta da língua Só que a prova era só lá do meu pé E no seu pé é os brinquedos do Black E eles perguntam onde você vem o Toy Story Sua rima é so blefe Eles gritaram pro 9 e 9 Ou um pro 9 e 9 Você queimar um babamata criança Te apresento, Robert Schopenhauer É por isso que a verdade você não clama Você acha que você é bom Sou do país do fogo Eu tenho a minha chama E é por isso que quando eu faço freestyle Acima a gente ama Você pode trazer sua perimbinha Que eu vim da guerra Vamos embaixo da cama Terceiro 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 Não vou considerar dessa vez, certo? Eu falei pro Mike porque eu tô sem voz Mas a MC vai rimando a voz Eu sou MC Quer dizer, eu sou o homem Eu não rimo muito É isso aí, família Você não mora muito, entendeu? Família, quem começou foi da St. Derick, certo? Ó, terceiro hoje na casa Quem vai, chapé? Sim, sim, pai Tô animado pra batalha, mano Vamos pra eles verem Às vezes eu quero assistir Se eu quero apresentar, Maurício Quem começa Eu Da St. Derick no ataque Quem não tiver com a mão foto Vai levar um tapão, tá ligado? Vai, bom ponto aí 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 Aí, rapaziada Terceiro é três, bom Certo? Aí, peixe Traz uma água aí, certo? Aí, eu posso puxar isso, na moral? Eu sei tal de tudo, mano Aí, rapaziada O bagulho tá lindo hoje Eu amo rimar na voz, né? Então vem, tá uma foto Todo mundo agora Que o bagulho vai ficar foda Vem, uou Se quebrarem suas pernas Usam os braços pra correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se te derrubarem Se o papel é levantar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, uou Quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue A fama Eu não entendo o que eu tô fazendo Porque desde quando criança eu tô correndo Não querem ouvir a minha voz Eu virei MC Se não quiserem me ouvir Eu uso os braços pra aplaudir Só que você é uma ovelha Pra eu me escutar por dentro Igual Van Gogh Arranquei minha orelha Você falou de palma Eu vou até o fim Eu te chuto lá pra palmas E você dorme em Tocantins É 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 Não adianta cê subir pro céu Se a noite não tá estrelada Vivas em 3, 2, 1 Vivas em 3, 2, 1 Não adianta porque eu tenho uma missão pra concretizar Se você não entende Eu vou te explicar A noite não tá estrelada Mas eu entendo a postura Eu sou moleque que pegou a lua E trouxe pra rua Malvado favorito Hoje eu entendi da sua Porque você tá de picuinha O seu foco é roubar a lua Meu foco é roubar sua folhinha Ainda bem que eu não tô na perna de vocês Certo? Aí aí família Cheira a votação Quem começou foi o Daixin Certo? Muito barulho Vem você nas rimas de Daixin Diferentemente Que acho que deu ZKR Barulho pra nas rimas de ZKR Parulho espanhol que é moleque da Aixin família Vai que é bravo Esse moleque é muito bom